Tá muito bem encaminhado, muito bem encaminhado, muito bem encaminhado. Braz, bom dia. Bom dia. Mudou de negócio com o Pablo. O Brasil mudou de negócio com o Pablo, empréstimo, a opção do Ponto. Tá muito bem encaminhado para ser uma compra definitiva. Opa, sensacional. O Flamengo, o Braz, tem outros negócios ali também do Pablo que estão encaminhando agora ou só na próxima janela? Não tem tantos como muitos da imprensa falavam, não tem tantos, mas tem alguns monitoramentos, monitoramento não, tem alguns acompanhamentos que a gente sempre fez aqui. Muita conversa fiada em relação a atletas da Ucrânia, atletas da Rússia, pessoas falando o que não conhecem, não sabem. Não sou eu que estou falando não, tá? A prova aí é que a FIFA depois só liberou aí até três meses aí. Ucrânia, no caso. Sim. Da Rússia, difícil você pagar, difícil de receber, difícil de fazer as relações naturais normais. Então, não era aquela facilidade, né, que as pessoas diziam para os torcedores, não era aquela facilidade que indicavam, até porque quando abriu a janela da Europa, todos os clubes europeus passaram naturalmente a ser adversários, ou a ser adversários não, a ser alternativas para eles.